E na manhã desta sexta-feira, 5 de julho, a Estúdio TV esteve na loja Vivo de Veranópolis, conferindo as promoções e as novidades para os amigos clientes da cidade e região. A reportagem conversou com o gerente Mike, que falou um pouco do que os clientes podem encontrar na Vivo de Veranópolis. Então, mês passado foi fantástico, tivemos o mês dos namorados com bastante promoção, bastante desconto na compra de aparelhos, acessórios. E fica mais uma vez como de praxe, fica o convite para você amigo cliente, venha até a loja, venha aproveitar nossas promoções. Nós estamos agora iniciando esse mês de julho, mês de festa junina, de comemoração de festas. Estamos iniciando com o pé direito, com bastante promoção, promoção na linha de aparelhos, promoção na linha de acessórios também. Temos produtos diferenciados para você amigo cliente, como nossos planos para você ter mais acesso à internet, ligações ilimitadas. Então, eu convido você amigo cliente, venha para a Vivo. Com o início do mês de julho, a loja Vivo também apresenta alguns lançamentos em aparelhos. E o gerente Mike nos deu mais detalhes sobre estes. Então, Nato, uma das novidades, então, é o nosso A70 da linha Samsung, que é a linha Galaxy, né? Ele tem display infinito, leitor de digital na tela, carregador extremamente rápido aí, né? Um celular que conta com um processador octa-core, tá? Uma câmera frontal de 32 megapixels, tá? E uma traseira de 32 mais 5 mais 8 megapixels, porque ela possui três câmeras traseiras. Olha só, e uma memória interna, né? De 128 GB e 6 GB de RAM. Para você armazenar fotos e vídeos aí, tem bastante memória, tá? Outra novidade, então, nós temos a linha do A9, também da Samsung, tá? Esse aparelho tem um processador também octa-core, tá? Uma câmera quadridupla traseira, isso mesmo. Contendo 24 megapixels numa câmera, 5 megapixels na outra, 10 e 8 na outra. Ou seja, quatro câmeras traseiras para você fazer bastante foto aí. E uma câmera frontal de 24 megapixels. Contando também com uma memória incrível de 128 GB e 6 GB de RAM. A linha de iPhone, também, para você que quer tecnologia avançada, né? Nós temos a linha do iPhone aí, que é o XR, o XS. Temos o iPhone X, 8 Plus. Ou seja, toda a gama da linha do iPhone, para você que busca um celular diferenciado, nós temos, você encontra aqui na Vivo também. E a principal novidade, então, aqui na Vivo, é o Motorola Onivision, tá? Esse aparelho, ele tá em 12 vezes reforçando para você, de 117 no plano Vivo Família. Então tá, fim de semana aí, chegando no primeiro deste mês de julho. Aquele friozinho aí, batendo na sua porta, mas aqui na Vivo, espanta aquele friozinho, né? Com o calorão e as super novidades aqui, então, da loja Vivo. O Mike faz aquele convite final para a galera comparecer aqui na Vivo, ser logicamente super bem atendido aí pelas meninas. Deixa aquele convite final para a galera aparecer aqui e conferir todas as novidades, as super promoções da loja. Isso mesmo, então. Fica o meu convite especial para você, amigo cliente. Passa aqui na Vivo. Mais uma vez, reforço. Nós estamos com até 50% de descompra na compra de um novo aparelho, tá? Temos também acessórios diferenciados para você usar no seu aparelho também. Então fica o meu convite especial. Fico aqui aguardando a sua presença. Direto da loja Vivo de Veranópolis, para Rádio Estúdio e Estúdio TV, Nato Sangale. E...